Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o terceiro setor. Você sabia que o Brasil possui mais de 879 mil ONGs ativas? Essas instituições desempenham um papel fundamental na sociedade em direção à inclusão. E para que elas avancem, o apoio e a capacitação dessas entidades são fundamentais. No dia 17 de setembro, Blumenau irá sediar um seminário sobre o tema. E hoje a gente conta todos os detalhes desse tão aguardado evento. Nós já estamos no ar. Nosso convidado é um grande entusiasta quando o assunto é o terceiro setor. Hoje eu converso com o diretor executivo da Associação Renal Vida, Tarcísio Steffen, que já está conosco de forma online. Bem-vindo, Tarcísio. Olá, obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente falar um pouquinho do terceiro setor e também falar um pouco do nosso seminário que nós vamos realizar aqui em Blumenau em setembro. Tarcísio, eu já assisti outras entrevistas suas e a gente percebe a sua paixão por esse tema. Quando que aconteceu esse despertar aí? Eu acho que foi quando eu terminei a minha formação do curso de Ciências Econômicas e começamos a estudar, porque o nosso serviço aqui era um serviço privado e a gente visualizava já naquela época a grande dificuldade de trabalhar com alto percentual SUS, que a gente trabalha de 94% SUS, trabalhando basicamente só com a tabela e sendo um serviço privado. E quando a gente fez essa migração, migrou para o terceiro setor, teve todo um despertar nosso, eu como profissional e a entidade também, vendo a possibilidade como a gente poderia melhorar a vida das pessoas, como a gente poderia ter acesso a outros recursos e como a gente poderia dar muito mais acessibilidade e poderia ser muito mais resolutivo na vida das pessoas. E por que é tão importante a gente falar sobre o terceiro setor, abrir esse espaço para esse diálogo? E será que as pessoas sabem o que significa o terceiro setor? É, eu acho, é a importância, né? Eu digo isso porque o terceiro setor tem alguns números que eles são bastante significativos. Uma matéria do Globo esse ano até trouxe, o terceiro setor hoje, basicamente, ele tem praticamente o mesmo PIB do agronegócio, que é tão representativo e tão importante no nosso país, né? Mas pensar que o nosso setor hoje tem hoje quase o mesmo percentual do PIB e emprega mais de 6 milhões de pessoas, né? E basicamente, Santa Catarina, que tem uma rede filantrópica gigante, né? Hoje, mais de 70% dos leitos hospitalares são do terceiro setor, né? São entidades filantrópicas. Das clínicas de hemodiálise, hoje, as clínicas privadas e filantrópicas são, hoje, quase 96% dos atendimentos. E o terceiro setor, na verdade, é uma junção do que o setor privado pode fazer com a finalidade pública, né? Então, na verdade, ele fica ali no meio, né? Então, porque a nossa gestão, ela é privada, né? Com todos os requisitos, mas que ele tem que ter uma finalidade pública. No nosso caso aqui, como a da Renal Vida, hoje, quem atende na área da saúde tem que ser, no mínimo, 60% SUS, né? Ou 20% de gratuidade. No nosso caso aqui, nós atendemos 94% SUS. É uma realidade que tem na área da saúde. Isso também vale os requisitos para a área de educação, assistencial, meio ambiente, causa animal, esporte, cultura, né? Então, o terceiro setor tem uma importância determinante, né? Para os serviços para a nossa sociedade. Porque nem tudo é atrativo, né? Para o setor privado. Então, se fosse atuar hoje como uma unidade privada na área que a gente atende, 94% SUS, seria totalmente inviável, principalmente com o padrão de qualidade que a gente quer imprimir para os nossos tratamentos. Eu gosto de falar, eu gosto, assim, de entender o terceiro setor como instituições que se movem, né? Para ajudar aí nos problemas sociais da sociedade, enfim, das comunidades, das cidades, dos municípios, estados, né? Acredito que é por aí, né? Então, o primeiro setor seria a questão que é o Estado. O segundo setor, o mercado, que seriam instituições com fins lucrativos. E o terceiro setor, então, entidades sem fins lucrativos. A gente costuma chamar de ONGs, é correto usar esse termo? Olha, eu particularmente não gosto muito desse termo, né? Porque, na verdade, as ONGs, desde a Rio 92, ele ficou meio, vamos dizer assim, prostituído, mal falado, porque teve a CPI das ONGs e, na verdade, é um apelido que é dado para as entidades. Porque, na verdade, nós somos organizações sociais. Mas, pelo Código Civil, hoje a gente estabelece que podem ser três definições. Ou você pode ser uma associação, uma fundação ou uma entidade religiosa. Não existe, em nenhum lugar, esse termo ONG, que ele é reconhecido pelo nosso Código Civil. E daí você pode chamar como nome fantasia, alguns lugares chamam de instituto, associação, o nome que for dar, né? Mas aí é um nome fantasia. Existem até associações, ah, ONG do amigo animal, né? Mas é um nome fantasia que é dado para a instituição. Como classificação jurídica, essa expressão, ela não existe. Ela não está errada, né? Eu acho que ela é mais coloquial, digamos, mas o certo, então seria mesmo... As pessoas realmente entendem mais fácil, às vezes, para comunicação com as pessoas ONG, né? Mas eu, particularmente, tenho esse entendimento. É a organização da sociedade. Isso. Tarcísio, falando nisso, a Renal Vida é uma associação, então, né? Ela é constituída como associação. E vocês estão presentes em 75 municípios de Santa Catarina. É muita coisa, né? Correto, né? Hoje a gente tem Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Timbó e Brusque, nós temos unidades, mas todas essas unidades, elas atendem mais municípios. Por exemplo, a nossa unidade Rio do Sul atende a 28 municípios, né? Mas isso na questão da hemodiálise, a diálise. Mas para o transplante, a gente é referência hoje para todo o Estado, né? E para todo o Estado, não, para todo o Brasil. Porque as pessoas podem estar numa lista de transplante, né? Mas ela pode ser do Amazonas e estar na nossa lista. Só que ela tem que estar numa única lista estadual. Então, a grande diferença de Santa Catarina é a agilidade da lista de transplante. O nosso serviço de transplante é um serviço de referência hoje que a gente tem no Brasil. Eu tenho até um dado aqui para destacar, que são mais de 1.200 pacientes em diálise e aproximadamente 15 mil sessões de hemodiálise por mês que vocês desenvolvem, né? É um grande complexo de saúde, né? Além disso, a questão das doenças raras que a gente tem de serviço aqui. Agora a gente está planejando fazer uma casa de apoio, um hospital dia para atender melhor esses pacientes. Num conceito que a gente chama de linha de cuidado do paciente para ser o mais resolutivo possível quando ele nos procura. Então, a gente está falando aqui, dando o exemplo da Renal, porque é uma das organizadoras desse seminário que vai acontecer em setembro em Blumenau, né? Mas a gente quer reforçar, então, a importância de capacitar essas instituições, né, Tarcísio? Por isso do seminário, né? Porque, como você colocou para a gente, a importância dele no PIB brasileiro, enfim, nessa movimentação de ações positivas, né? É, o que a gente motiva a gente a fazer esse movimento junto com a CODEPA, né? Que congrega as outras instituições da área do terceiro setor aqui de Blumenau, é ver a dificuldade que as entidades têm de realizar suas atividades, principalmente as suas atividades de apoio, que seriam a gestão, a captação, a parte jurídica, a parte de comunicação e marketing, né? Então, a maior parte das pessoas, elas sabem fazer muito bem a atividade fim, atender àquele propósito, né? Mas elas têm muita dificuldade de fazer essas outras atividades que geram a sustentabilidade da entidade, né? Motivado com isso, a gente se sente como a gente teve algum sucesso na captação de recursos, colocando esse prédio, por exemplo, que nós temos aqui de 10.300 metros quadrados, que foram feitos tudo com recurso de captação, a gente acaba tendo algum sucesso nessa área, né? Em várias iniciativas, a gente se juntou aí a vários parceiros, né? Pessoas de relevância do mercado, profissionais de mais alto gabarito, sejam eles do setor público ou do setor privado, para transmitir um pouco desse conhecimento, trocar experiência, né? E ajudar essas entidades a realizar esse trabalho que é tão importante aí para toda a comunidade. É uma grande troca, na verdade, né? Eu acho que tem esse conhecimento, que é super importante, ainda mais falando nessa questão da captação de recursos, né, Tarcísio? Que eu acho que talvez seja até a dúvida principal, né? Mas também dialogar e ter essas trocas com as instituições, né? Sendo aí referência Blumenau, vocês, estando com vocês nessa jornada, é super importante esse compartilhar de vocês. É, tem um dado muito importante, né, que também me motivou muito a fazer esse evento este ano, que saiu nos jornais aí também de circulação nesse ano aqui em Santa Catarina, foi matéria de algumas emissoras, que de 440 e poucos milhões que a gente poderia ter captado com leis de incentivo, foram captados somente 17,5 milhões. Isso é 3,5%. Ou seja, são recursos que poderiam estar indo para a saúde, educação, cultura, esporte, né, entre outras, e não são captados, né? Então, assim, as empresas que estão junto poderiam deixar de pagar de tributo isso e estar direcionando para esses projetos que poderiam estar ajudando as nossas comunidades, né, localmente, né? Quer dizer, aquele dinheiro que poderia estar, vai para Brasília, que a gente sabe que volta muito pouco para nós, poderia estar sendo investido 100% aqui e resolvendo vários problemas sociais que impactam em toda a sociedade. Até porque também tem um dado muito expressivo que revela que são mais de 800 mil instituições do terceiro setor, né? É um grande movimento, né? Como eu falei, os hospitais, vários colégios, a gente tem várias estruturas aí importantes. Por exemplo, a Renal Vida por si só, nós temos 450 colaboradores, né? A gente tem vários hospitais aqui, os três hospitais aqui que a gente tem na cidade de Blumenau, todos eles têm mais de mil colaboradores cada um. Então, são muitas famílias que dependem dessa renda, né? Desse salário. Então, é um grande motor também da economia, né? E principalmente de assistência. A gente passou por uma pandemia aí e a gente viu a relevância, a importância de ter estruturado a nossa, né? Por isso também que a nossa taxa aí de mortalidade aí, tudo na pandemia, foi uma das menores aí do Brasil, né? Tarcísio, e o seminário? Ele é aberto para participantes, entidades de todo o Brasil? Ou ele tem foco mais em Santa Catarina? Ou na região, né? Do Vale do Itajaí? Ele está aberto para todo o estado, né? Eu acho que o foco dele é mais estadual, mas também pessoas que queiram vir de outros... A gente já teve pessoas de Curitiba, de outros interessados, está aberto aí para toda a comunidade, né? E a gente está ampliando. O primeiro seminário a gente já fez em 2017. Tivemos aí 108 instituições, né? Esse ano a gente abriu 180 vagas. Ele está com um programa bem interessante, de pessoas bastante relevantes. Cito aí a Secretaria de Articulação Nacional aqui do estado, que faz um trabalho importante de articulação lá em Brasília. O Secretário de Saúde do estado, que vem lançar a cartilha para a execução das emendas e recebimentos de convênios. Também vai ter um espaço para a Prefeitura aqui de Blumenau, mostrando como é que é essa execução nas prefeituras. Porque a gente foi angariando aí os vários pedidos, né? E as dificuldades das instituições para fazer um programa bastante prático e que realmente faça diferença na vida das entidades. Acho que é importante a gente lembrar, então, que são vagas limitadas, né, Tarcísio? Com certeza, né? São 180 vagas. A gente já está aí com abertura de 30, 40 vagas. Já no primeiro dia já foram contempladas, né? E a gente entende que isso deve ampliar, porque também vai envolver a questão dos projetos que têm de subsídio distrital e global do Lions e o Rotary, que são instituições de serviço que fazem um trabalho maravilhoso também para todas as entidades, né? Muitas entidades que não sabem desse processo. Uma oficina para captar essas leis de projetos incentivados que a gente falou aqui, que a gente tem que aumentar isso, né? 3,5% é um valor muito pequeno. A gente tem que fazer uma meta aí para aumentar bastante esse processo. Também abordar a questão da importância do associativismo no terceiro setor, como núcleos multissetoriais, como a nossa associação comercial aqui tem, tem um núcleo do terceiro setor, que é importante. E essa pauta que eu acho que ela vai determinar a vida das entidades, eu acho que vai ser a grande evolução, que é o ESG, né? Que é uma sigla aí em inglês, que traduzindo, é a governança socioambiental, que hoje todas as empresas de grande porte que têm ações em bolsas, que fazem IPO, elas têm que ter essa certificação. E as entidades também têm que ter um despertadício para se certificar e para ter a captação de recursos dessas empresas que precisam aplicar recursos no terceiro setor. Então, acho que está com um programa, assim, bem importante, com palestrantes de renome, né? Inclusive, dessa DSG vem o doutor Hélio, que é um PHD, que ele leciona na faculdade de Coimbra, em Portugal, né? Tem o nosso secretário de saúde, como eu falei, nosso secretário de articulação nacional, o presidente do núcleo do terceiro setor aqui da CIB. Então, Laios e Rotary, os governadores, né? Os representantes aí dos projetos. Então, acho que vai ser um dia que vai ter uma produção bem interessante para todo mundo. Com certeza. Um dia inteirinho, né? De grandes palestras, grandes nomes e para o fortalecimento do terceiro setor. Aliás, acho bacana a gente destacar que os recursos desse evento são para custear mesmo o próprio evento, né? A Renal Vive é a parceira que vocês estão nesse projeto também, que é a CODEPA, né? CODEPA, isso. CODEPA. Na verdade, o fundo é para promover o terceiro setor, né? Isso, né? E até para deixar os recursos para promover outros eventos similares a esse, né? Então, a nossa intenção é, a partir desse ano, nós termos um evento anualmente, né? E, dependendo... A gente entende que vai ter um sucesso, porque a gente está com apoio muito grande da Associação dos Hospitais, da Federação dos Hospitais, a própria Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, a Associação Comercial. Então, assim, a gente aumentou muito os nossos apoiadores, então, o nosso entendimento é que o evento deve ter um grande sucesso. Tarcísio, vamos deixar, então, a última informação. Como participar? Nós temos um link, né? Que eu acho que deve depois ser passado aí na tela, né? Então, a inscrição é tudo online. Então, o valor é um valor de 120 reais, mas todos os apoiadores aí têm cupons de descontos, né? Então, as entidades podem procurar a Rota, a Relaios, a ESC, a própria Alesc, né? Então, tem cupons de desconto, né? O valor é bastante subsidiado. Qualquer programa desse aqui que fizesse um seminário desse aí nacional, o custo seria três vezes isso. Então, a gente entende que está bem acessível para todo mundo aí e com cupom de desconto vai pagar 60 reais, né? Então, está aberto, né? Lembrando que é no dia 17, a gente começa aí em torno das 8h30, 8h da manhã o credenciamento e vai até às 5h, 5h30 da tarde. Muito bem. Obrigada, Tarciso, pela participação aqui com a gente. Obrigada pelo compartilhar também sobre o terceiro setor que é tão importante, né? Para o nosso Estado e para o país. Nós que agradecemos os espaços. A gente vai reforçar aqui, então, o site que é onde você tem acesso para fazer a inscrição desse evento tão importante que acontece dia 17 de setembro em Blumenau e serão todos muito bem-vindos. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho